Eu me chamo Maria Anitta Amazonas Macdóvel, nascida aqui. Minha mãe já não nasceu aqui porque foi nascer na casa da avó, mas já se criou em Camaragiva. E o engenho Camaragiva pertencia à família Corrêa de Araújo, meu avô era Corrêa de Araújo, uma das três primeiras sesmarias doadas pelo ganho de Portugal para cultivo da cana de açúcar, já em 1536, se não me falha a memória. Logo em seguida, Portugal já cogitou do plantio de cana de açúcar. em Pernambuco, Pernambuco-Alagoas, em Norte, foram os estados. Pernambuco-Alagoas, Paraíso, Pernambuco-Alagoas, que era a triplice aliança, depois foi-se. Essa casa é certamente a mais antiga daqui em Camaragiva, que as outras todas sofreram reformas e tudo isso, porque esta casa tem mais três sete. Me parece que a capela que foi construída antes da casa, ela tem mais três sete. A casa já foi construída em torno da capela. A casa do engenho era aqui ao lado, segundo o posto. Agora, a capela, que é essa as julejos antiga, as julejos antigos do tempo, como os da igreja de São Francisco, os julejos portugueses antigos. Infelizmente, só tem um pequeno trecho, que depois construíram a casa e diminuíram a igreja, a igreja, pelo que consta, e pelas paredes se vê, paredes larguíssimas, de 83 centímetros. Agora, sempre foi considerado engenho camaradinho, e aqui a casa do engenho. Essa, houve uma casa antes de ter. O engenho era ali, aqui agora, ali era o engenho, logo aqui, ele tem muitos alicerces aqui. A linda continua, que nós chamamos, né? Tem um engenho aqui. Vem alicerces. Onde funcionava o engenho? É. Prochezas, pras carruagens, negócios, gêneros, que minha avó me contava. Aqui, até lá era, não sabe? Isso aqui, era cheio de alicerces. Eu respondo, eu respondo, eu respondo. Logo, meu avô, o meu avô, o meu avô, o meu avô. Eu respondo, eu respondo, eu respondo. Eu respondo, eu respondo, eu respondo. Eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Obrigado.